Mãe, só eu sei quanto o seu coração é, eu amo você e sempre amarei. Feliz dia das mães, mãe, que Deus possa te abençoar e que você continue sendo essa mãe muito especial pra mim, tá? Muito obrigada mesmo por tudo, tá? Eu sou muito grata por você, seu filho, tá bom? Um grande beijo, tá? E muito obrigada mesmo. Hello! Hoje eu vim aqui pra desejar um feliz dia das mães e em especial pra minha mãe, que é muito, muito, muito importante pra minha vida. Eu a amo demais, ela é sensacional, eu amo muito, muito, muito. O meu pai é a minha mãe. Feliz dia das mães, pai! Eu não tenho palavras pra dizer que é dela, porque ela é coisa, olha pra dizer o que aconteceu na minha vida, eu tenho orgulho de ser a filha dela. Hello, mami! Estou aqui para te dizer que você é uma mãe maravilhosa e que você mora no meu coração. Gostaria de te agradecer por tudo que a senhora fez e faz por mim. Happy Mother's Day! Eu te amo e você me apontalece e você é muito importante para mim. Eu te desejo um feliz dia das mães e você é mais importante do que tudo. Eu obrigado por me criar. Eu vim deixar um recadinho aqui pra minha mãe e que você, mãe, é a melhor mãe do mundo, que eu te amo muito, 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 muito mesmo. E que você representa muito pra mim. Um beijo! Eu quero nesse dia das mães agradecer por tudo que ela me dá. Todo cuidado, carinho, amor. Mãe, te amo muito, 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 muito. Mamãe Daniela, eu queria te desejar um feliz dia das mães. Esse dia é tão importante quanto pra mim e quanto pra você. Obrigada por cuidar de mim e ser minha mãe. Um beijo. Aqui quem fala é Carolina. Feliz dia das mães. Oi, mãe, tudo bem? Eu tô pensando aqui só pra te desejar um feliz dia das mães. Quero que você curte bastante o seu dia. E quero que você saiba também que você é uma mulher incrível, forte. Eu te admiro muito por conta disso. E quero que você saiba que eu te amo. Beijo, tchau! Mamãe, eu te amo muito. Eu te amo muito, 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 muito. E Deus te abençoe. Oi, mãe. Hoje eu tô aqui em forma de vídeo por causa do coronavírus. Pra te avisar, pra te agradecer por todos os cuidados que você já fez por mim. Todas as coisas que você cuida de mim, faz tudo por mim. E eu queria deixar um recado pra você. Te amo! Oi, mãe. Feliz dia das mães. Kids, Felipe. Eu te amo. Mamãe, 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 mam Música